Eu só sei que hoje eu acordei com um filho de campeão Não sei porquê, mas gente, meu time mudou Eu tô me sentindo 100% E é isso, eu tô confiante E eu vou amassar o pessoal na final Eu vou contratar... Deu pra ouvir, mano? Nem fudei, deu pra ouvir? Caralho Isso não é um sonho, não é um sonho de você É, você tem certeza Você tem muitos obstáculos Você que era no vídeo, foi no vídeo, mano Ficamado, ficamado filho